Música Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e agora para responder as perguntas enviadas pelos telespectadores. Então, voltamos com Ana Paula Gonçalves, da Coordenação Geral de Acompanhamento da Rede Socio-Assistencial dos SUAS e também com a Cristina Marques, da Coordenação Geral de Serviços em Vigilância Social. Vamos então às perguntas. Bom, primeira pergunta. Eu acho que para a Cristina, mas Ana Paula, fique à vontade se for o caso. Bom dia, sou secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Patrocínio, Minas Gerais. Já recebemos a senha do administrador titular, que é o presidente do Conselho, mas ainda não recebemos a senha do administrador adjunto. Gostaria de saber como devo proceder e se a senha do administrador titular serve para as ações de vinculação de perfil. Cristina ou Ana? Cristina. Então, a senha do adjunto, no momento em que o titular o indicou como adjunto, ele recebe uma senha pelo e-mail cadastrado lá no Cade Suas, lá no Cadastro de Pessoa Física. E ele, então, se ele não recebeu a senha, é importante ele verificar se o seu e-mail está lá no Cadastro de Pessoa Física, lá no Cade Suas. E o gestor também pode gerar a senha para ele. Ah, então no caso, a dúvida era justamente essa. A senha do titular, que é o presidente do conselho, está ok? Está ok, isso. Ele não recebeu a senha do administrador adjunto. Isso. Ela quer saber se a senha do administrador titular serve para vincular o perfil do adjunto. Serve, serve, serve. Ok. Porque com a senha do perfil do titular, o titular passa a acessar qualquer um dos aplicativos da rede suas, inclusive o Censo. Ok. Certo? E aí, quando ele indica o adjunto, a senha já é automática. Ok. Então, vamos então à próxima pergunta. Estou com um problema, pois fui cadastrada em dois órgãos. Primeiro, como usuária do CRAS e depois como adjunta do conselho. Sendo que para o conselho, não posso ser cadastrada como adjunta, pois não sou secretária nem vice-presidente do conselho. O que devo fazer para reativar minha senha como usuária do CRAS? Cristina. Então, ela primeiro, ela não pode ser adjunta do conselho. Então, nesse caso, para ela deixar de ser adjunta do conselho, já que ela foi indicada, a gente sugere que mande um e-mail para, eu vou dar dois e-mails e os telefones para ela buscar a solução. Então, o e-mail rede.suas.gov.br ou o e-mail monitoramentosuas.gov.br. E tem ainda vários telefones, porque a gente está consciente de que as pessoas tiveram dificuldades nesse início do processo para nos acessar por e-mail e por telefone, mas a gente ampliou o número de ramais telefônicos, então as pessoas podem ficar tranquilas que elas vão conseguir falar. Que é 3433, 8763, 87... é sempre o 3433, 8760, 8763, 8757, 8887, 8783, 8886... Espera aí, vamos fechar em três e repetir esses três para as pessoas gravarem, que aí eu acho que fica mais fácil. Vamos lá, três telefones. 433, 8887, 3433, 8886, 3433, 8763. E os e-mails? Rede.suas.gov.br e monitoramentosuas.gov.br. Ok. Bom, mais uma pergunta. Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. Pergunta é, ainda não recebi a senha da nova política, o que fazer para recebê-la? Olha, a gente volta a explicar o que nós, eu e o Sávio explicamos lá no segundo bloco. Se não, se o secretário, se é gestor ou o presidente do conselho e ainda não recebeu a senha, a gente sugere que o primeiro passo é acesse o Cade Suas e aí, como acessar o Cade Suas? Com aquela senha antiga, aquela senha que para a gestão começava com o Cade, underline o nome do município, underline o estado. E para os conselhos é CM, o nome do município e a sigla do estado. Então, acesse com essa senha, que é a senha antiga, vá na aba pessoa física. Aí, quando clicar na aba pessoa física, vai abrir uma telinha de pesquisa, coloca o nome ou o CPF, clique em pesquisar e vai aparecer o cadastro, então, da pessoa. E aí, verifique lá no campo e-mail, se o e-mail está errado ou está em branco. Coloque um e-mail válido, correto e clique em salvar e aguarde 48 horas que estará recebendo a senha. Bom, eu acho que essa sua resposta já vai servir para essa pergunta, mas em todo caso, se tiver algum complemento, a pergunta vem de General Mainardi em Sergipe. A senha do presidente do conselho não foi enviada ainda, apesar dos dados já estarem atualizados no Cade Suas. Tá, isso pode ter acontecido, pode estar acontecendo por dois motivos. Um é que a atualização tenha sido feita agora. Antes de 48 horas. Antes de 48 horas. Então, a gente pede que aguarde 48 horas. Outro motivo pode ser que tenha o e-mail não está correto lá. Às vezes, falta ter um ponto a mais, uma letrinha a mais, que às vezes a gente vai lá conferir e não percebe. E outra coisa é a caixa de spam. Aí a gente volta a dizer, vá à caixa de lixo eletrônico lá de spam e procure e-mail. Se em último caso não encontrou, ligue nos telefones que eu já dei, que a gente pode solucionar, tentar buscar uma solução para o problema na hora. Mais uma pergunta que vem do Carlos Brustolin. Tenho solicitado a situação do meu cadastro no SAA e encontra-se pendente. É correto dizer que afirmar nesse caso de situação pendente a minha senha ainda não foi enviada para o meu e-mail? Se se tratar de um representante de uma entidade de assistência social, entidade privada do SUAS, o cadastro vai estar pendente porque ele precisa ser validado pelo Conselho Municipal. E o prazo para o Conselho Municipal validar, ele começa hoje e vai até o dia 18 de novembro, se eu não me engano. 18 de novembro. 18 de novembro. Então, certamente, se ele for um representante de entidade e estiver constando lá no cadastro dele como pendente, este passo precisa ser dado. E começa hoje, o Conselho tem que validar. Então tem que esperar ver se realmente é esse o problema, se é a validação do Conselho. Se a solicitação é Carlos, o nome dele, né? Isso. Se o Carlos representar a entidade privada, é essa a situação. Ok. Bom, mais uma pergunta, então. Gostaria de saber em qual momento iremos registrar os serviços de convivência realizados pela equipe do CRAS nos referidos espaços alternativos. Eu imagino que seja a questão do censo, do questionário. Caso isso não seja computado, é prejuízo para o município, pois nestes grupos há investimentos e custos. Vou repetir. Gostaríamos de saber em qual momento iremos registrar os serviços de convivência realizados pela equipe do CRAS nos referidos espaços alternativos. Caso isso não seja computado, é um prejuízo para o município, pois nestes grupos há investimentos e custos. Querem responder, querem dizer para ligar, para... Na verdade, sim. Se o serviço de convivência ou qualquer outro serviço, ele esteja sendo afetado por uma entidade da rede, a entidade deve participar do censo. E, naturalmente, ela vai colocar, na hora de assinar lá no questionário as suas ofertas, ela vai colocar esse serviço. Se for uma unidade pública, é melhor entrar em contato conosco para a gente poder orientar. Mas, para fins de censo, rede privada, qualquer serviço ofertado pela entidade, conveniado ou não, ele deve ser preenchido no corpo do questionário da rede privada. Deve ser informado. Isso. Eu queria só acrescentar uma coisa, Renata, que é assim. Como o censo é do CRAS, por isso que a gente pergunta sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é executado no CRAS. Agora, no questionário da gestão municipal, a gente tem lá um quadro, uma das questões, perguntando sobre os serviços ofertados naquele município, não só no CRAS, mas de outras formas. Vem uma pergunta agora de Verdelândia, em Minas Gerais. Estou tendo dificuldade no preenchimento do questionário gestão municipal. Onde devo inserir valores? Ele está se referindo às questões 31 e 34 do questionário. Após preencher o campo, o sistema não passa para a questão seguinte. Me parece um erro no sistema, é isso mesmo? É, é em parte. Porque o que nós temos observado e a nossa área de sistemas está buscando já uma solução, é que quem está usando como navegador o Google Chrome, a gente ainda não sabe por que está dando um erro de travamento nessas questões de valores. Então, por isso, a gente sugere que quem está tendo essa dificuldade, que, por favor, veja se tem condição de utilizar ou o navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, apesar de que a nossa área de sistemas está buscando uma solução para esse problema. Bom, então vamos lá, mais uma pergunta. O cadastro tem de estar em nome do presidente da entidade? Olha, na verdade, cada entidade vai adequar o seu cadastro com a realidade dela, o que é mais fácil. Se ela tem um presidente que é presente na entidade, que ele está no cotidiano da entidade, porque, veja, o nome da pessoa responsável é o que ela colocar na solicitação de senha. Os dados, quando o conselho validar a solicitação dela, a senha vai para aquele e-mail. Então, aquela pessoa, diretamente, vai ser responsável por preencher o questionário. Então, se o presidente, ele terá essa condição de, ou sozinho, ou junto com alguém da equipe técnica, responder o questionário, pode ser o presidente. Mas nós estamos recomendando que seja um responsável, alguém que, de fato, tenha trânsito na entidade, que tenha a condição de preencher o questionário, um técnico. Não precisa necessariamente ser um presidente, mas também não tem nada que me impeça disso. Ok. Como cancelar o cadastro duplicado se não tem o código de acesso? Quando você solicitou a sua senha, o sistema gerou uma resposta automática, que foi para os dois e-mails que você cadastrou lá na fichinha de solicitação. Nesses e-mails, o código de acesso, o código alfanumérico que a gente chama, ele está lá descrito. Se, por acaso, isso tenha acontecido muito, a pessoa que foi feita a solicitação, por mais de uma pessoa na entidade, essas pessoas não se comunicam. Então, você entra em contato conosco pela rede privada suas, e nós vamos, junto com você, resgatar o seu código alfanumérico, você não vai ter prejuízo em cancelar ou em solicitar a sua senha por conta disso. Como o Conselho vai validar a senha? Passo a passo. Passo a passo. Na verdade, é um aplicativo, e é exemplo da solicitação de senha, que a gente construiu um passo a passo, e quando divulgou, a gente já encaminhou junto, nós vamos estar fazendo, a gente já fez isso a partir de sexta-feira, a gente já expediu um e-mail para a nossa mala direta, então, todo mundo que tem informação sobre o censo, tem também via mala direta, lá tem um passo a passo, ficaria difícil explicar aqui, porque sem mostrar nas telas é complicado, mas podem solicitar pelo e-mail rede privada suas, arroba mds.gov.br, a gente reencaminha, caso seja necessário, mas todas essas orientações, elas já devem estar de posse das entidades e dos conselhos. Até que data os conselhos terão para enviar as senhas às entidades? O conselho vai validar a solicitação de senhas, dizendo se aquela entidade está inscrita ou não naquele conselho. Então, não é ele que vai enviar a senha, o sistema vai enviar a senha, após a validação pelo conselho, automaticamente. O conselho tem como prazo para validar essa senha, até o dia 18 de novembro. Claro que a gente tem recomendado às entidades que monitorem isso junto ao seu conselho municipal. Quer dizer, claro que a partir de hoje até o dia 18, se você tiver condições de, de vez em quando, conversar com o teu conselho, ligar para não deixar para a última hora, né? Porque, se chegar no dia 18, o sistema vai estar absolutamente carregado, como acontece sempre na reta final dos aplicativos. Então, a entidade, se ela puder, ela monitore junto ao conselho municipal da cidade dela, a validação dessa senha. E se isso não acontecer até o dia 18? Se isso não acontecer até o dia 18, ela vai nos informar pelo e-mail, rede privada suas, arroba MDS, e nós vamos tomar as providências cabíveis junto ao conselho. As entidades serão orientadas quanto ao preenchimento do questionário? Bom, você já comentou sobre isso, mas é bom reforçar, né? Na verdade, já está lá na página, no ambiente do CESSO SUAS, o manual de orientação detalhado, né? Bem como o questionário, vocês podem imprimir, proceder à leitura, pode proceder à leitura com a equipe técnica para ajudar a entender. Já podem ir rascunhando as respostas do questionário, né? E caso ainda permaneçam dúvidas, mesmo com o manual, mesmo com o questionário em mãos, vocês podem mandar e-mail para a gente no rede privada suas e a gente vai, à medida que os e-mails vão chegando, a gente vai respondendo. Bom, gente, a gente já está praticamente no final da teleconferência. Eu gostaria, então, que vocês fizessem, então, as considerações finais, começando, por favor, Ana Paula, com você. Claro. Só quero reforçar aqui um aspecto que a Carolina chama bastante atenção, de que seja a própria entidade, tanto que solicite a sua senha, como que preenche o seu questionário. Nos interessa saber como as ofertas estão sendo prestadas e de que forma estão sendo prestadas, por quem estão sendo prestadas. Então, que seja, de fato, alguém responsável pela entidade, que esteja no dia a dia da entidade, porque ninguém melhor do que essas pessoas para saber o que realmente a entidade faz. Então, não há necessidade de que seja o advogado ou o escritor de advocacia que presta serviço para a entidade, ou que seja o contador. Não há menor necessidade de que sejam terceiros, e sim ela própria. Então, se a gente puder deixar um recado e marcar um recado, é esse. Que sejam as próprias entidades que preencham o seu questionário, tendo em vista, especialmente, que isso é uma demanda da própria sociedade civil, tanto do Conselho Nacional, como das entidades que a gente tem tido contato por meio de eventos, de congressos, de seminários. Então, por favor, exerçam esse protagonismo que vocês já vêm, na prática, exercendo há tanto tempo na política de assistência social. Cristina? Bom, eu quero agradecer a todos que nos assistiram e, mais uma vez, salientar que se o cadastro do órgão gestor ou do Conselho está com problema, precisando de atualização de dados, as pessoas podem usar a senha antiga, aquela senha que eu disse, que começa por CAD. Se não tiver mais essa senha, o que tem sido frequente, nos telefones, naqueles telefones que nós já demos, que vocês terão condição de ter essa senha imediatamente. No mais, eu agradeço a todos e estamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Um abraço. Agradeço muito a vocês pela participação. Obrigada. Bom, por hora é só, a gente fica por aqui. Podemos voltar, então, com mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na próxima semana. O MDS agradece a NBR, a TV do Governo Federal, pela parceria e a você que nos acompanha. Até a próxima.